ai gente, agora eles vão tirar ai meu filho, tira ai meu filho, foi um almoço ai ó ai ó ai ó ai ó ta enganchado viu pegou na goela dele ai ó só tá aqui não quisermos querer de nada ai ó ele jogou o peixe ó o peixe soltou ó ai ó ó vivindo ai ó ai ó pra ele não dar um coxa em você é um peixe é um roxo é um peixe é um roxo ó gente ó o tamanho dessas piabas ai gente ó ele vem puxando ai ele disse que vem pesando ele disse que vem muito peixe olha ó ai ó parecendo ó ai gente ó essa foi boa essa foi melhor olha o tamanho desse aqui gente ó incrível ó meu Deus pelo almoço olha ai ó mais um almoço olha aqui ó olha ai ó e ai meu filho para não atorrar esse bicho olha o tamanho dele ó esse daqui é bonito demais é grande xixi ele só tá sem buscar ele de nada o pessoal tá no não vai almoçar hoje o pessoal tá no não vai almoçar hoje ai corre limpa olha aí ai ai gente ó esse aqui ó gente agora a gente vai tratar o peixe ó ai ó vamos consertar ó oi eita peijão desse frito assado é muito gostoso ai tiver todo limp pronto eu emerged pra vocês como ficou isso aí gente ó Terminando de consertar O último A obra do peixe Muito bom Vamos salgar A gente vai Salgando Gente Tá aqui gente Começou Esse aqui é o assado Esse aqui é o suito Gente agora chegou a melhor hora Agora nós vamos provar Não sabia que eu ia fazer Essa pescaria tão boa hoje Peixe assado Só que ainda tenho mesmo Esse peixe hoje Deus sabe todas as coisas Arroz e feijão Tô com migo No nordestino Isso é bom demais Olha só É Turra boa Não O pílpio Tá bom Esse daqui é que tá bom mesmo né galera, não dá nem para espalhá-los, não dá nem para espalhá-los Hummm Muito bom né galera, vocês lembram qual que eu comprei mesmo Seu assado, seu torrado Só vocês provando né galera de uma vez Olhem, curtem e compartilhem Para ajudar os cearense e nordestinos aqui que tá precisando né galera